O dia da mulher é importante para que nós mulheres possamos cada vez mais refletir sobre esse histórico de luta que nós temos, que vem desde o século XVIII. Ela luta cotidianamente para ser valorizada nesse espaço conquistado. Segundo o IBGE, a queda da fecundidade, o maior nível de escolaridade e as mudanças culturais são fatores que influenciam para a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Hoje tem-se visto que as mulheres estão conquistando esse espaço, muitas vezes por uma necessidade. Se você olha nas universidades, por exemplo, o maior número de estudantes tem sido feminino da maioria dos cursos. O que a mulher moderna busca hoje? Isso é a violência contra a mulher, principalmente em âmbito doméstico. Existe um grande número de eventos dessa natureza, principalmente no Nordeste. Nós enfrentamos maridos, filhos, pais, namorados violentos. O Santuário do Bom Jesus da Lapa, hoje conta com mais de 30 colaboradoras. Muitas delas fazem dupla tarefa. Além de trabalhar na missão evangelizadora, também são mães e donas de casa. A mulher traz isso também, traz essa mobilidade de fazer com que as coisas se ajeitem sempre. E isso aqui no Santuário nós precisamos muito, saber acolher. Saber acolher o Romeiro que vem não só para a festa do Bom Jesus, mas da soledade durante o ano todo. Então, no dia 8 de março, na próxima sexta-feira, nós programamos uma missa às 7 da manhã, com a participação de todas as nossas funcionárias. Temos, após a missa, o café da manhã especial para todas nós. E na parte da tarde, temos na assistência social, com a programação da assistência social, palestras e uma tarde recreativa com todas as mulheres que lá estiverem presentes.